Me perdoe, ó... Eu tô parado, eu tô parado, eu tô parado... Oh, meu vestido novo, e... Oh, e o meu chapéu... Eu sinto muito, minha senhora, pelo seu chapéu. Oh, por favor, deixe-me ajudá-la, eu lhe peço mil perdões. Eu não sei o que houve pro meu cachorro, eu não sei o que dizer, ele nunca fez isso antes. Oh, deixe-me em paz, deixe-me em paz. Basta, deixe-me só. Chega o que você me fez, né? Por favor, use o meu. O que você me fez, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.